Música Olá, o Jornal da PSM está no ar. Na edição de hoje você vai conferir. A tragédia Boate X completa hoje um ano e dois meses. A TV Campos conversou com a Verbal Ferreira, presidente da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes. Em matérias você vai saber mais sobre os desdobramentos do fato. Aula inaugural do curso de dança realizada ontem e ainda oportunizada da PSM e a previsão do tempo aqui no Jornal de hoje. Música Acontece de quarta a sexta-feira da semana que vem na UFSM um curso de formação para professores do ensino médio. O objetivo é promover o aperfeiçoamento dos profissionais de educação. A atividade faz parte do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio e se realizará ao longo dos dias 2, 3 e 4 de abril das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A abertura será na quarta-feira às 8 horas da manhã no Auditório C da Química Prédio 18. A partir de lá os professores serão divididos em três turmas e encaminhados para os locais de realização do curso. E aconteceu ontem às 7 horas da noite na Praça Aldanha Marim um show Canta América Canta. O evento foi promovido pela sessão sindical dos docentes da UFSM, Sedufismo, e foi realizado para marcar o mês de março devido ao Dia Internacional da Mulher. Diversos artistas santamarienses subiram ao palco para apresentar músicas latino-americanas. O reitor da UFSM se reuniu com autoridades militares da Santa Maria ontem pela manhã. No encontro foi apresentado o projeto de instalação de um campo de simulação para combates em Santa Maria. Na oportunidade se falou sobre o potencial que o centro deve apresentar para os próximos 10 anos. Estavam presentes na reunião o prefeito municipal César Schirme, o general Geraldo Antônio Mioto, comandante 3ª Divisão do Exército, e o coronel Giovanni Carrião, que será o comandante do centro. Hoje, a tragédia que marcou a história de Santa Maria completa um ano e dois meses. A Derbal Ferreira, presidente da Associação de Familiares de Vítimas Sobreviventes à Tragédia de Santa Maria, fez um balanço do que foi realizado durante esse tempo e das expectativas que tem para o futuro. Olá, Jair. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 27 de março de 2014, se completa um ano e dois meses da tragédia da Guate Kiss. Eu estou aqui com o Derbal Ferreira, que é presidente da Associação de Familiares de Vítimas Sobreviventes à Tragédia de Santa Maria, para conversar um pouco sobre o que tem sido feito até agora juridicamente sobre isso. Derbal, muito bom dia. Bom dia. O que tu pode nos trazer, um balanço rápido sobre o que juridicamente tem sido feito até agora? Então, 14 meses se passa, 14 meses de dor, de sofrimento, sem justiça. 14 meses ainda não temos aquela paz que nós queremos ter. Ainda estamos na luta pela justiça e ainda a justiça permanece cega. Começam agora as novas oitivas. Acho um absurdo essas oitivas. Para mim, já teria que partir imediatamente para as testemunhas, porque já é sabido que foi um assassinato, um verdadeiro massacre que aconteceu com os nossos filhos. Não tem nem por que estarem fazendo alongamentos do processo. É um caso totalmente diferente que aconteceu no nosso país. Tragédias enormes acontecem em todo o mundo, como a recentemente agora do avião, novamente tudo por negligência, falhas e incompetência de muitos setores, setores públicos e setores particulares. Porém, no nosso caso, esperamos que esse ano seja resolvido, pelo menos que as ofertas de denúncias futuras que estão vindo realmente sejam contundentes para que possa realmente ser feita uma justiça plena. Nós queremos que todos paguem, cada um dentro da sua culpabilidade, ou seja, desde os bombeiros, dos particulares, da parte militar, que seriam os bombeiros, e também da parte pública, que nós entendemos que existem falhas e graves. Tanto que essas denúncias agora estão sendo ofertadas a partir da semana que vem, para nós vermos onde é que estão os detalhes do que aconteceu, que até agora esses detalhes se tornaram obscuros e ainda cobrem com aquela fumaça desse aneto a todo esse processo que diria que é cego, não vê quem não quer. Sobre a situação da tenda ali, da associação, enfim, que está ali no centro de Santa Maria, no Calçadão, recentemente teve uma tentativa de retirada daquela tenda do centro. Como é que foi essa situação? Houve, por parte da prefeitura, uma tentativa da saída dali. A gente entende que espaço público é público, mas em nenhum momento ali está atrapalhando o trânsito. Pode passar até um caminhão na frente ali, mas a gente não quer atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas. Ali são famílias que ficam ali durante o dia e elas querem, de certa forma, matar a sua saudade. Isso tem um problema também psicológico. Existe um benefício e um malefício, mas o benefício é muito superior ao malefício. Mas quem se sente mal não vai ali, mas aqueles que se sentem bem têm que ir ali. Então, ela é também para não haver o esquecimento. E agora nós queremos fazer uma reformulação, porque ali nós entendemos que pode ser um espaço público para que pessoas de qualquer natureza que, por acaso, venham a sofrer dores por assassinato ou dores por uma pequena tragédia, que elas possam também ali estar inseridas conosco para que elas possam expressar a sua dor e, juntamente, a gente poder ajudar essas pessoas. Porque eu acho que a nossa amplitude, dos nossos 242 jovens, nos fez bastante forte para poder entender a dor do outro. Então, nós queremos, digamos assim, pegar junto essas pessoas e abraçar também essas pessoas. Então, a vigília, ela tem essa oportunidade grande de poder mostrar isso à sociedade. E mostrar e dizer que ali aconteceu, que não é para acontecer mais, para não haver o esquecimento. Então, a vigília se torna importante. Mas a gente entende que a prefeitura se sentiu lesada por algumas falas, algumas imagens, mas acontece que isso aí, a gente tem que entender que são pessoas, não são um nem dois, são pessoas que querem a permanência. E pelo baixo assinado que nós temos, mais de 30 mil pessoas, a população entende também que tem que permanecer. Acredito que 80% da população é a favor que permaneça a vigília. As pessoas que se sentem incomodadas, é só não passar por ali. E essa ideia, enfim, da vigília vai muito de encontro, mesmo com a proposta da associação, de abarcar todas as pessoas envolvidas, que, enfim, tem alguma situação nesse sentido, que possa compartilhar. Com certeza. Inclusive, agora nós também queremos juntar roupas para o inverno, para as pessoas carentes, para os da associação e também entidades carentes, assim como alimentação também, alimentos não perecíveis. Eu acho que ali é um ponto que a própria prefeitura poderia usar esse ponto para um benefício à sociedade. Porque é permanente, tem gente sempre ali. Eu acho que poderia ser feito um entendimento nesse sentido. Não exclusão, pelo contrário, inclusão. Incluir a associação dentro da cidade. Mas parece que sempre querem tirar fora, parece que nós somos o patinho feio da sociedade. E não é assim. Nós representamos uma entidade e nós temos média de 30 mil pessoas envolvidas nessa tragédia. Não é uma... é uma cidade envolvida numa tragédia. Então, eu acho que há uma sensação que a exclusão não é um bom negócio. É um tiro no pé, essa exclusão. Eu acho que nós temos que esclarecer melhor esse assunto. Muito obrigado, Aderbal. Ok. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Jair Alé. Essa foi a entrevista com a Aderbal Ferreira. E nós passamos agora a um rápido intervalo. E no retorno, falamos mais sobre a tragédia de Santa Maria. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Hoje é dia de fazermos um balanço sobre como foi este um ano e dois meses da tragédia que transformou a cidade. Assista agora a recapitulação de alguns eventos que marcaram esse período. O incêndio que vitimou 242 jovens na Boate Kiss em Santa Maria completa um ano e dois meses neste 27 de março. A Kiss estava em situação irregular e sem condições de segurança. No entanto, até agora nenhum dos réus dos processos foi preso. Existem ações nas esferas criminal, militar e cível. Ao todo, são 19 réus. Entre eles, estão os sócios da Boate. Os processos continuam em andamento na Justiça. No dia 21 de fevereiro, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou uma diligência no campus da UFSM. O objetivo foi avaliar a atuação dos poderes públicos em relação à tragédia. O reitor da universidade participou da mesa de abertura. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia cobra mudanças legislativas e a punição dos responsáveis. Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, marcando um ano da tragédia, o Congresso Internacional Novos Caminhos buscou a integração com o caso Kiss e a troca de experiências entre os familiares. No ato que marcou um ano da tragédia, foi plantada uma árvore frutífera em homenagem às vítimas do incêndio, uma bergamoteira que, dentre outros significados, simboliza que podemos colher frutos de esperanças em dias melhores. Saiba agora alguns detalhes sobre essa árvore tão especial. Em Mexirica, em outras regiões do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ela é normalmente chamada de bergamota, palavra de origem italiana. O Brasil é o terceiro maior produtor de bergamota do mundo e sua colheita pode ir de abril a setembro. A bergamota remete à união entre as pessoas, se caracterizando como um fruto degustado com o sabor da amizade. A bergamoteira, a planta cítrica que gera a bergamota, é natural da Ásia, como conta a doutoranda em agronomia, Elisandra Pavanella. Então ela veio para o Brasil, se adaptou muito bem ao Brasil, principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, inclusive aqui. Então aqui ela se difundiu por toda a nossa região, então ela se adaptou muito bem ao clima, ao solo. Inclusive, é difícil a gente achar um terreno na cidade ou uma região por interior que não tenha uma bergamoteira, e sendo sempre frutífera. O tempo de produção de frutos de uma bergamoteira é em torno de 50 anos. Como a bergamota é fruto típico do inverno, ela possui uma simbologia especial. Tem todo o seu aspecto cultural, né, que a gente sabe que as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né, por ele frutificar no inverno, no clima frio, as pessoas gostam, né, de consumir esse fruto, principalmente ao sol, né, confraternizando com as pessoas, conversando. Então isso dá um aconchego, né, uma tranquilidade, o pessoal se distrai, conversa bastante. A gente remete também um pouco à nossa infância, né, a bergamoteira, acho que todo mundo já viajou para o interior, já comeu a bergamota do pé, né. Então quando a gente consome esse fruto, mesmo agora, assim, estando nos centros urbanos, a gente já tem aquele pensamento, né, aquela remete que é ao fundo, né, ao nosso passado. Por todo o significado que carrega, a bergamoteira foi a árvore escolhida para ser plantada, em uma homenagem às vítimas da tragédia da Boate Kiss. O ato simbólico foi realizado em frente do espaço multiuso da UFSM, no dia 27 de janeiro de 2014. Pois é, todo dia 27 depois daquele fatídico dia, será momento de honrar a memória dos jovens que perdemos e refletir sobre as mudanças que devem ocorrer para que isso nunca mais se arrepita. Vamos agora à previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá, Jair. Hoje o dia começou parcialmente nublado, mas agora o sol já domina o céu de Santa Maria. Há uma probabilidade de 5% de ocorrer chuva. A temperatura nesse momento aqui no campus é de aproximadamente 20 graus. A máxima para esta quinta-feira é de 28 graus e a mínima de 18. Amanhã o dia será semelhante. Algumas nuvens, mas o sol vai aparecer. A máxima para esta sexta-feira é de 30 graus e a mínima de 18. É contigo, Jair. Muito obrigado, então. Seguimos para mais um breve intervalo. Voltamos logo depois com mais notícias. Olá, o curso de dança da UFSM realizou ontem a sua aula inaugural. O evento contou com a participação de alunos e professores. A aula inaugural do curso de dança da UFSM aconteceu nesta quarta-feira, dia 26 de março, no prédio da Reitoria. O evento contou com a participação da professora da Universidade Estadual de Campinas, Graziella Rodrigues. Ela falou aos estudantes sobre sua experiência na área da dança. O curso de dança da UFSM é recente. Surgiu no ano de 2013. O bacharelado está vinculado ao Centro de Artes e Letras. Já a licenciatura, ao Centro de Educação Física e de Esportes. A professora e coordenadora da licenciatura, Mara Rúbia, destaca os benefícios da parceria entre os dois centros. Nós temos duas habilitações, digamos assim, na área da dança, pela licenciatura e pelo bacharelado. Embora tenham perfis um pouco diferenciados, eles têm pontos em comuns muito fortes. É isso que a gente está procurando fortalecer cada vez mais. Tanto é que existe até o terceiro, quarto semestre, muitas disciplinas em comuns. E também a possibilidade dos acadêmicos cursarem as DCGs, tanto de um curso quanto de outro curso. Então, isso acredito que seja muito importante nessa formação inicial. As habilitações, mesmo tendo a dança como ponto em comum, seguem caminhos diferentes no mercado de trabalho. A licenciatura tem essa característica da formação de profissionais que vão desenvolver suas atividades, terão seu campo de atuação em espaços formais e não formais. Nós colocamos como espaços formais a escola, principalmente, como foco de atuação. E os espaços não formais são as academias, as comunidades. Então, são atuações com vários grupos de pessoas como idosos, pessoas com deficiência. O bacharelado, ele é voltado para a criação artística. Então, ele vai formar os profissionais voltados à pesquisa, coreografia, bailarinos, com uma visão crítica e reflexiva sobre o seu próprio trabalho. A estudante do curso de dança, Ana Patrícia, tem 18 anos e veio do México. Foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Faz muitos anos que eu faço dança e eu sempre gostei da forma e expressão da dança. Então, eu escolhi fazer dança por isso. O curso está com sua segunda turma neste ano de 2014. A forma de ingresso para as duas habilitações é o vestibular. As duas habilitações do curso de dança bacharelado e licenciatura têm ingresso pelo vestibular da universidade realizado no mês de dezembro. E a universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático, seja para alunos, para servidores docentes e técnicos administrativos ou para a comunidade de forma geral. Vamos saber agora algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis aqui no FSM. O DERCA divulgou a lista de alunos classificados na terceira chamada do vestibular 2013 com documentação indeferida. Os documentos devem ser entregues hoje no DERCA até as 4h30 da tarde para que não ocorra a perda da vaga. A listagem dos candidatos está disponível no site da Copervis. O núcleo de línguas está com uma vaga aberta de bolsista professor para o inglês sem fronteiras. Os candidatos devem comprovar o nível avançado em inglês e também dispor de 20 horas semanais para compor a bolsa. As inscrições encerram hoje e devem ser feitas no e-mail nucle.fsm.gmail.com. E o CEP aprovou a criação de três cursos para o campus de Cachoeira do Sul, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Arquitetura e Urbanismo. Os cursos devem ser oferecidos no campus a partir de agosto com ingresso de alunos pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica terão 40 vagas no semestre e o curso de Arquitetura e Urbanismo vai ter 30 vagas no semestre. Está certo. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho